Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu vou contar a história de uma vaquinha que chegou aqui na nossa chacra e que trouxe muita alegria. Essa vaquinha é a pretinha. A pretinha, a história dela é o seguinte. Eu estava com muito pasto aqui na chacra, sobrando, e na época a gente não tinha gado. Daí eu... Veio um rapaz aqui e perguntou se eu não queria alugar o pasto para ele. Eu falei, não, eu alugo sim, se você quiser, eu alugo. Daí eu aluguei o pasto para ele e ele me deu essa bezerrinha. Eu peguei essa bezerrinha dele como parte do pagamento do pasto, que é a pretinha. E daí ela... Ela era uma bezerrinha, tinha sido desmamada há poucos dias, e aí foi crescendo, crescendo. E a pretinha era uma benção aqui na chacra. E aí ela começou a... Ela pariu uma vez, deu problema no parto. Na primeira vez ela deu problema, a gente chamou o veterinário, o bezerro enganchou, né? Era muito grande. Daí ela acabou... Perdendo a cria, né? Perdeu a cria. E aí a gente fez... Eu chamei o veterinário, a gente fez o medicamento todo nela, e ela recuperou. A gente achou até que ela ia morrer na época, né? Mas não, ela era forte, ela era dura na queda. Daí então ela foi... Após ela abortar, ela enxertou novamente, o boi pegou ela novamente. E aí ela... Ela... Deu a luz a um bezerrinho, um machinho, né? Que era um pintadinho. E aí... A gente começou a tirar leite dela. E ela sempre foi muito boa de leite, gente. Ela dava... A pretinha ela dava agora mesmo, no início agora que ela abortou. A pretinha dava 10 litros de leite pela manhã e 6 litros à tarde. A gente tirava, porque ela não tinha bezerro, né? A gente tava procurando a bezerrinha pra ela. E daí... Quando a gente encontrou a bezerrinha, ela já tava... Já tinha muito tempo, né? Que tava sozinha. Então o leite dela diminuiu bastante. E daí ela... A pretinha foi só alegria aqui no sítio, gente. Eu nem... Não tenho nem palavras pra falar da pretinha, né? Mas ela é uma... E foi um abenço aqui na nossa chácara. E... Trouxe muita alegria pra nós. Ela deixou só uma cria, gente. É... O bezerrinho, né? Porque a primeira ela abortou... Não, perdão. A primeira ela não abortou. A primeira vez, ela... O bezerro não conseguiu sair. Porque ela era um novo... Ela era uma novilha ainda. A primeira cria, né? E o bezerro enganchou. E daí ela não conseguiu... É... Parir. Então a gente teve que chamar o veterinário pra gente tirar o bezerro. Puxou o bezerro de dentro dela. Mas ela se recuperou bem, graças a Deus. Aí agora ela... Ela... É... Uns dois meses atrás, ela entrou em trabalho de parto também. E aí ela abortou. Ela... O bezerro ainda estava pequeno, gente. Estava mais ou menos... Um metro, mais ou menos. Um metro, uns oitenta centímetros o bezerro. Não estava nem encabelado ainda não, direito não. E aí ela abortou. Mas ela continuou dando leite. E aí a gente... Eu fui procurando. Procurando um bezerro ali. Outro ali. E não estava encontrando. Foi difícil demais encontrar um bezerro pra ela. E até que um amigo meu... Foi comprar um gado aí numa fazenda. E aí ele lembrou de mim. Ele veio uma bezerrinha lá enjeitada. E lembrou de mim. A mulher dava leite pra ela. Que é a branquinha, né? A mulher dava leite pra ela. Todo dia. De manhã e à tarde. Na garrafa, né? Na mamadeira aqui que a gente fala. E aí ele veio essa bezerra lá e conversou com ela. E... Foi uma luta pra ela vender. Mas aí a gente conseguiu comprar. E aí chegou aqui. A gente colocou na pretinha. Ela aceitou, gente. Ela era uma benção. Ela... É... Da outra vez que a gente tirou o bezerro dela. Como que o veterinário tirou. Aí eu fui lá no meu sogro. Ele tinha dois bezerros enjeitados. Que era o Alfredo e a Judite, né? Não sei se vocês lembram. O Alfredo e a Judite estavam lá. E aí eu fui lá no meu sogro e peguei o Alfredo e a Judite. Trouxe pra cá e coloquei nela. Pois ela aceitou os dois. Ela criou todos os dois até a desmama. Então a pretinha foi uma benção. E daí de um certo dia pra cá a gente foi observando que a pretinha não tava muito bem, gente. E aí ela ficou ruim, assim, meio caladinha. Ela gostava demais de ração. Quando ela me viu com balde na mão ela já vinha correndo. E aí eu peguei e falei, Fran, a pretinha não tá certa. Tem alguma coisa errada com a pretinha. Ela não tá querendo comer. Ela tá caladinha, tá se meio arrupeadinha. E aí eu chamei o veterinário aqui novamente. Chamei o veterinário. Ele veio aqui. Aí a gente fez um soro na veia dela. Um soro com cálcio. É uma biofructose, né? Com a vitamina. E fizemos também antibiótico e anti-inflamatório nela. Ela deu uma melhoradinha. Começou a comer. Tudo bonitinho. Começou a comer. E daí eu achei que ela estivesse bem já. Aí um dia, passou uns três, quatro dias. Ela começou de novo. Ela tava com o mesmo sintoma. Não comia. Sempre quietinha, deitada. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo com a pretinha? E aí eu chamei o veterinário novamente. Veterinário veio, gente. Só que os veterinários aqui é uma benção, viu? Eles vêm e aí não tem nada pra não dar um diagnóstico de nada. Eles supõem, né? Que é doença tal e faz o medicamento e vai embora. E eu até que eu entendo muito bem dessas coisas. Eu fiz uns medicamentos nelas, tudo certinho. E aí ela melhorou novamente. E com três dias de novo, ela começou de novo a recair. E aí eu falei, senhor, a pretinha não está bem. Me ajuda. E aí eu fiz outro medicamento nela. Novamente, os mesmos medicamentos. E aí, ela não reagiu, gente, ao tratamento. Eu não sei o que que foi. Uns dizem que foi cobra, outros dizem que foi infecção. Mas infecção não foi. Se fosse infecção, ela teria morrido bem mais cedo, né? Porque a infecção é de até 15, 20 dias. Se não tratar, morre. E a pretinha já estava quase com dois meses que tinha perdido o bezerro, né? E daí eu fui, fiz esse medicamento e nada da pretinha reagir. Ruim, sempre ruim. Deitadinha, quietinha. Eu levava água para ela, levava comida. Ela não comia, gente. Ela bebia, tomava água, ela tomava. Mas não comia. E eu insistia com milho, com milho, para ela comer. E daí eu fui, um dia cedinho, foi na segunda-feira cedo, eu fui para a academia mais afrana. Quando eu cheguei lá no pé do pocho, a pretinha estava morta. Nossa, gente, foi um choque. Misericórdia, Senhor. E eu saí do carro, corri, fui lá onde ela estava e balancei ela. Perdão, pessoal. Balancei ela e ela não reagiu. Eu percebi que ela estava morta. Daí eu fui lá, mexi, mexi. E realmente ela estava morta. O que eu tenho para dizer para vocês, gente, hoje é isso. A pretinha morreu. Mas eu quero dizer que foi uma grande alegria. O tempo que ela passou aqui conosco. Eu queria agradecer a cada um de vocês, meus inscritos, que colocaram a sugestão de nome, né, para a pretinha, para a bezerrinha, que é a branquinha, gente. O nome dela vai ser Branquinha. Eu já arrumei outra vaca para ela. Ela já está mamando em outra vaca. E é isso, gente. A notícia que eu tenho para dar para vocês é essa. E dizer também que Deus sabe de todas as coisas. Deus nunca dá um fardo além do que a gente possa carregar. que eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem todos na paz de Cristo. E uma ótima semana para todos. Fiquem todos na paz. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui dar uma notícia muito ruim para vocês hoje. Eu vim pôr ração para a pretinha hoje e ela estava morta. Acho que foi alguma cobra que não é tudo. Mordeu ela. E quero agradecer a cada um de vocês pelas dicas do nome da bezerrinha e tudo. E no momento eu não tenho condições de falar mais. E no momento eu não tenho condições de falar mais. Eu vim por... Eu vou ir! Eu vou ter cola do nome da bezerrinha e tudo bem. Eu vou ter muita oferta razão e tudo bem. Eu vou ter sinai. Eu vou ter senado.